A Demerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos. O pessoal que vem se inscrevendo no canal. A galera que me adiciona no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pro seu roteador microtec, pra sua empresa, pro seu provedor aonde você tem uma necessidade de utilizar um roteador da linha Microtec e você não tem conhecimento pra poder colocar esse roteador pra trabalhar, pra funcionar de forma correta dentro da sua empresa. Tô pegando muitos casos nesses últimos dias de pessoas, né? Empresas que tá comprando roteadores Microtec, porém não tem alguém que saiba configurar esse roteador de forma correta na sua empresa. Com isso, geralmente, essa pessoa que tá buscando um profissional pra configurar esse roteador, né? Entre em desespero, porque não acha ninguém. Quando acha, a pessoa, né? Você precisa agendar com a pessoa. A pessoa não vai estar ali disponível 24 horas pra poder te atender. Isso não acontece com ninguém, pessoal, tá? E aí, pessoal? Quando você procura alguém pra configurar o seu equipamento, você explica o que você precisa, a pessoa te passa o valor de configuração. Se você quiser fazer bem, se não quiser fazer também, tanto faz. É assim que funciona o mercado, tá? Então, o mercado, pra quem trabalha com Microtec, o mercado do Brasil é gigante. Tem um monte de gente, né? Que busca conhecimento nessa área. Tem um monte de gente de TI que trabalha, mas não tem conhecimento em configurações de Microtec. E as empresas estão focando nisso, né? Tirando esses roteadores básicos, né? Simples, que não tem recurso, né? Pra deixar a rede funcionando de forma legal. E aí, pessoal? Vocês vão buscar onde? Internet e YouTube. Aí vocês vão buscar, pô, Microtec é um roteador interessante, legal, dá pra fazer isso. Dá pra colocar dois links, dá pra me fazer um failover de backup, um link de backup. Dá, dá pra me liberar a porta de acesso. Dá. Tudo isso dá pra fazer no Microtec. Porém, você precisa ter uma configuração certa, né? Eu pego muitas configurações de outras pessoas, que é configurações totalmente sem nexo nenhum. Configuração feita por amadores, entendeu? E isso leva, com certeza, né? Um mau desempenho na rede. Entendeu? Eu vejo redes com... O pessoal trabalha com fibra que não tem qualidade. E rede Wi-Fi que tem mais qualidade que rede com fibra. É, eu pensava que não existia isso. Mas existe. Por quê? Mau qualidade em configuração dos equipamentos. Contratar alguém que não tem conhecimento necessário pra deixar o equipamento configurado de forma correta. Tá acontecendo muito isso, pessoal. Né? E as pessoas sabem quem realmente trabalha com configuração. As pessoas conseguem entender pelo... Pelo que a pessoa tá falando e explicando. A pessoa fala, pô, a pessoa entende, a pessoa não entende. A pessoa tem conhecimento, né? Enfim, galera. Quem escolhe o profissional que você... Quem escolhe o profissional pra configurar o seu roteador é você, tá? O profissional tá no mercado. É só você escolher, acertar com cara e ponto final. É assim. Tá, pessoal? Lembrando, esse videozinho aqui é um vídeo que eu tô fazendo uma atualização. E eu vou divulgar esse vídeo aqui no canal. E esse vídeo, pessoal, é pras pessoas que adquiriram os cursos em videoaula, o pacote que eu fiz a promoção no dia 12. Agora que passou o dia 12 do 10 de 2022. Quem adquiriu o pacote completo, que é o pacote da mega promoção com todos os cursos em videoaula, que pagou o valor de 600 reais, comprou o pacote com 19 cursos, que é o total. Comprou o pacote com 19 cursos, que é esse daqui, ó. Já é bastante curso. Só que ontem eu gravei, né, mais três cursos, que são cursos de configuração de load balas na versão 7X, na nova versão do Microtec. E aí, eu tô fazendo esse vídeo pra avisar a todos vocês que comprou o curso no dia 12 do 10 de 2022, na quarta-feira agora que passou, que é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e você vai ganhar esses três cursos grátis. Esses três cursos estão sendo liberados pra você gratuitamente. É só você falar comigo ali no WhatsApp. Fala, Merso, eu comprei o curso com você no dia 12 do 10 de 2022. Eu comprei o pacote completo com você. Você só precisa confirmar ali comigo o valor do pagamento que você me passou, né? Eu vou confirmar o seu pagamento aqui. E aí, eu vou te liberar esses três cursos gratuitamente pra você. Não vai pagar nada por isso. Três cursos novos, configuração de Microtec, né? Vamos lá. Aqui, ó. Curso Microtec Load Balas em versão 7X. Configurando o Load Balas com o DHCP Cliente, onde você vai receber os seus links via DHCP Cliente. Link 1, link 2. E vai fazer o Load Balas funcionar na versão 7X, tá? Que é a nova versão do Microtec. Vai levar esse curso grátis. O outro curso, curso Microtec Load Balas em versão 7X. PPPOE Cliente. Você vai configurar o Load Balas pra trabalhar com dois links PPPOE Cliente, né? E vai fazer rota recursiva nessa configuração de PPPOE Cliente na versão do Microtec 7X. Já é um curso bem avançado, tá, pessoal? E também vai levar o curso Microtec Load Balas em versão 7X. IP dedicado ou IP fixo. Também vai aprender a configurar o seu Load Balas com o link dedicado ou IP fixo. Trabalhando com Failover, também Failover e rota recursiva. Então, você vai levar esses três cursos grátis. Isso é só pras pessoas que compraram o curso no dia 12... 12 do 10 de 2022, que foi quarta-feira passada. Quem pegou o curso pagou 600 reais. Eu fiz a promoção. Essa promoção fiz um videozinho aqui. O vídeo tava aí no YouTube. Quem pegou o vídeo lá, assistiu, me chamou no WhatsApp e comprou. Comprou até o curso 19. Tô vindo aqui nesse vídeo falando que as pessoas que compraram os cursos... Vai levar esses três cursos grátis, né? Sem pagar nada por isso. Esses cursos aqui é grátis. Eu vou liberar pra vocês de graça isso aqui, tá? Grátis. Não vai pagar nada por isso. Beleza? Então, é isso que eu acho que é interessante. A pessoa que sempre tá acompanhando. Pô, faz o pacote ali. Vou adquirir o pacote. Pra mim vale a pena, né? Bastante curso. Ganhou mais três cursos gratuitamente. Beleza? Isso eu tô fazendo pra poder ajudar a todos vocês que tão comprando conteúdo comigo. Que tão fazendo trabalho de consultoria, configuração. Mas isso aqui é exclusivo pras pessoas que compram curso. E comprou o curso no dia 12. Que foi o feriado, dia 12 de outubro de 2022, né? Aqui, ó. Dia 12 de outubro, tá? Que foi aqui. Dia 12 foi quarta-feira, tá? Quem adquiriu o curso nesse feriado aqui, né? Algumas pessoas adquiriram o curso nesse feriado. O pacote completo aqui. Comprou os 19 cursos por esse valor de R$600. E aí, hoje vai adquirir, né? Eu vou liberar esses três cursos gratuitamente, beleza? Lembrando, pessoal. Pessoal, muitas pessoas falam, ah, mas você tem certificado que não sei o quê? Pessoal, fiz um certificado. Esse é o padrão de certificado, tá? Esse certificado eu vou entregar pras pessoas que fizeram um curso comigo. Vou entregar. Porém, porém, as pessoas que querem receber esse certificado vai ter que me apresentar, né? Alguns prints da configuração que ele fez, tá? Ah, comprei o curso de Load Balance. Eu vou querer, por exemplo, que você me mostre ali o Load Balance que você fez baseado no curso que você comprou. Fez ali? Me mostrou ali uns prints ali? Tá igual eu mostrei no curso? Show! Vou gerar o certificado pra você. Agora, se você, ah, comprei o curso, quero o certificado. Não porque você não me garante que você realmente aprendeu o que você fez ali o conteúdo funcionar. Não. Você precisa provar pra mim, né? Do mesmo jeito que eu provo pra você que a configuração funciona no curso passo a passo, que eu tenho todo o trabalho de gravar, eu detono a minha voz, a minha garganta aqui, de tanto falar, né? Eu quero que você me prova que você aprendeu a executar aquele trabalho. Você aprendeu. Se eu não fizer isso, aí o pessoal acha que é festa e não é festa. Isso aqui é um negócio profissional. Isso aqui é um negócio sério. Eu não tô brincando com conhecimento, né? Quando eu sento pra gravar um curso, eu elaboro toda a estrutura do curso antes pra mim poder gravar o conteúdo de uma forma simples, fácil e objetiva, onde o pessoal vai seguir a videoaula e vai aprender. Essa é a minha ideia. Então eu não tô brincando aqui, pessoal. Aqui é um trabalho. Isso daqui é um... Meu, tem muita gente que ganha o pão da pessoa, o pessoal paga as contas dela, vende na internet. É o ganhar pão da pessoa. Isso aqui, pessoal, é um trabalho muito digno, tá? Apesar de ter algumas pessoas que vendem internet pirata, enfim, mas cada um, cada um. Mas o meu trabalho é... Eu, 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 eu... Não tenho nem que discutir isso com ninguém. É a mesma coisa a partir de serviço de consultoria. Eu não discuto o meu valor de consultoria. Eu sei o meu valor. Eu sei o tanto que eu conheço. Eu sei o tanto que eu estudo, que eu estudei, pra chegar a ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, pessoal, eu tenho a minha base de valor de consultoria e suporte. Eu tenho os meus cursos disponíveis pras pessoas que buscam esse conhecimento. E esses valores, quem trata dos valores do meu conteúdo, do meu trabalho, sou eu. Beleza? Fica a dica pra todo mundo aí, que vem acompanhar, que acompanha o canal, que não acompanha. Enfim, galera, é assim que eu trato as minhas coisas, tá? Gostou bem, que não gostou também. Ninguém é obrigado a agradar todo mundo, né? Mas essa é a verdade, pessoal. É assim que funciona comigo, beleza? Se você precisa de uma consultoria, precisa de um atendimento, seja sincero. E quando você precisar de uma consultoria, você vai me adicionar no WhatsApp e você fala assim, Emerson, tô precisando de um serviço assim, assim, assim. Qual o valor desse serviço? É assim que funciona, tá? Não assim, ah, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me dá isso aqui. Não, pessoal, não é assim que funciona comigo, tá? Então, a pessoa tem que... Meu, você tá buscando ali uma solução pra sua empresa. Essa solução, pô, você vai ter que pagar por ela. Entendeu? É assim que funciona o mercado, né, pessoal? Bom, enfim, pessoal, é isso. Quer falar comigo? Quer adquirir curso? Quer adquirir todo o pacote em videoaula? O pacote tá nesse valor hoje, tá? Quem adquiriu dia 12, economizou 200 reais. Quem quiser adquirir hoje, tá? Ainda valendo muito a pena que eu tô mantendo esse valor aqui, né? Bem interessante pra quem quer buscar. E aqui você vai levar tudo isso aqui, ó. 22 cursos por esse valor. Beleza? Como que eu faço pra comprar esse curso, Emerson? É só você falar comigo no WhatsApp. Como funciona a forma de pagamento? Pix ou PicPay? Quero pagar no cartão. PicPay. Não tenho PicPay. Baixa o PicPay, cadastra o seu cartão, ativa o seu cartão, e aí você paga no cartão. É assim que funciona, gente. É assim, é simples, básico e objetivo. Ah, mas eu queria fazer em outra coisa, assim, assim. Não, não. Comigo, a forma do meu trabalho é assim. Com cartão de crédito é PicPay. Não tem PicPay? Baixa o PicPay no seu celular, cadastra os seus dados, cadastra o seu cartão. Quando estiver liberado, você pode comprar com o cartão. Caso contrário, não. Não pode. Pix. Eu te passo o meu Pix. Tá lá o meu Pix, meus dados. Na hora que você efetua o seu pagamento, vou confirmar e vou te liberar o pacote completo do curso pra você. O curso é vitalício. Liberei pra você. Você vai receber todo o pacote. Você vai assistir o tempo que você quiser, a hora que você quiser. Meu, você vai se tornar um especialista em configuração, pessoal. É isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau.